O programa Ciências Sem Fronteiras, que vai oferecer 100 mil bolsas de estudo no exterior até 2014 para estudantes brasileiros, foi regulamentado hoje pela presidenta Dilma Rousseff. Durante a cerimônia no Palácio do Planalto, foi anunciada a oferta de 12.500 novas bolsas para alunos de graduação que desejam estudar fora do Brasil. As inscrições vão até o dia 15 de janeiro do ano que vem. O programa oferece mais chances para quem quer buscar qualificação no exterior, principalmente na área de ciências exatas. A meta é conceder até 2014 100 mil bolsas de estudo em diversos países, 75 mil financiadas pelo governo federal e 25 mil pela iniciativa privada. Mas este número tende a aumentar com novas parcerias, segundo o ministro da Ciência e Tecnologia, Aloysio Mercadante. Ele afirmou hoje, durante a cerimônia de regulamentação do Ciências Sem Fronteiras, que os selecionados também vão ter acesso a cursos de idiomas nos países de destino. A presidenta deu uma orientação muito importante no programa, que fosse desenhado cursos de línguas preparatórios de três meses no Brasil e seis meses antes do curso docente para o aprendizado da língua do país. Porque a ideia é que esses alunos também vivam a cultura local. No caso das línguas, digamos assim, mais complexas, o estágio vai ser de oito meses lá. Além de ser um bom aluno, o candidato a uma das bolsas no exterior pelo Ciências Sem Fronteiras precisa ter nacionalidade brasileira, ter tirado no mínimo 600 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, ter alcançado a nota mínima exigida no teste de proficiência do idioma, estar matriculado em curso de graduação em uma das áreas prioritárias do programa e ter concluído pelo menos 40% e no máximo 80% do curso antes da data de embarque. André já venceu todas essas etapas e agora arruma as malas para estudar Engenharia Mecânica em San Diego, na Califórnia. Ele será um dos primeiros bolsistas do Ciências Sem Fronteiras. A expectativa é bem grande, estou bem nervoso com essa viagem, vou viajar dia 4 de janeiro. É uma grande oportunidade também, acho que é uma chance única que não aconteceria se não fosse a bolsa. Com os três editais lançados nesta terça-feira, passam a ser oferecidas 12.500 novas bolsas de estudos para os Estados Unidos, Alemanha, França, Itália e Reino Unido. A presidenta Dilma Rousseff ressaltou que um dos objetivos principais do programa é ampliar essa oportunidade para todos os estudantes do país, independentemente do poder aquisitivo. Nós queremos que o nosso país encurte a diferença que a história excludente e não muito soberana e algumas vezes do nosso país nos conduziu. Queremos agora que jovens brasileiros e brasileiras progressivamente tenham acesso à melhor educação disponível no mundo. 1.500 estudantes já foram selecionados em caráter experimental pelo programa Ciências Sem Fronteiras. Parte deles embarca para o exterior em janeiro de 2012 e o restante em julho. Para obter mais informações e saber como se candidatar a uma bolsa de estudo, você pode acessar o site que aparece na sua tela.